Bora lá gravar mais uma rádio. Dessa vez é de dia. Tira o Kim. Tá cheitado. Vamos subir. Tá meio alto mesmo. Pera aí. Nossa, não é aqui não. Pronto. Ó. O cara já vem atirando velho. Ó lá ó. Vira cravada e vem atirando. Safado. Mais um hackzinho aí ó. Caraca. Um atrás do outro, um atrás do outro. Passe�데. E dez anos-ofez. Um Перв住mAh Caraca. Um Stronger. São Ferras. Spring Rural. Tem um vocabulary. Tem um описo dicação para pegar o primeiro normalmente de Scriptures. Que susto, mano. Uh, dual. Oh, que chitado, mano. Oh, que chitado, mano. Que cara de pau, viu, velho. Que cara de pau, viu, velho. Que cara de pau, viu, velho. Que cara de pau, velho. Realmente. Que cara de pau, velho. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa é muito boa pra isso, velho. Isso daqui é pra segurar o dedo, por isso que eu tô segurando o dedo. Fodeu. Beleza. Beleza. Caraca, eles já estão na faca, velho. Fazer o que, né? Será que se tu não tomar cuidado, a bala dela vai te dar torta, velho. Ah, mano, que sacanagem, velho. Bom, então é isso. Deu... Não, deve ter dado mais minutos de vídeo, porque sem querer eu fechou o negócio pra... Fazer alguma coisa. Bom... É isso. Mais um hack gravado. E... Se inscreve no canal aí, deixa o like se gostaram pra dar aquela força. Valeu, falou. Tchau. Tchau.